Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Rio World na nossa base da DLC Anomaly terminou aqui a parte das esculturas vamos agora para esse Electro Harvester aqui vamos ver quanto a gente consegue tirar de eletricidade desses bichos aqui é um gerador mas só que aumenta o tem que ter mais tem que conter eles mais a gente tem que aumentar a possibilidade é de contenção deles um slip supressor vamos fazer essa cronofagia aqui ó pesquisar e vamos tentar dar um dar um boost aqui vamos fazer aqui um ritual de conversão é isso mesmo chumbo pode começar 63 por cento vamos ver se vai dar bom vamos lá vamos acelerar bimba vai meu filho vai que você tá dando trabalho com essa ideologia sua aí a noite mata ritual de conversão eficaz mais três para todo mundo impacto social de balardinha mais 25 por cento que ele é é bom né não posso mais avançar que eu tenho que dar uma reforma na minha ideologia mas eu não tenho que mexer nela praticamente mais vamos ver como é que ficou aqui agora ficou em vinte por cento e tá e daqui quanto tempo eu posso fazer de novo em três dias né vai me dar problema esses três dias aí deixa eu dar uma cama para ele ele tá sem cama pronto aí vai cama se quiser o importante é que foi eficaz diminuiu bastante ó dropei um ouro ali parou porque acabou a madeira não tem madeira é preciso pegar mais um pouquinho de aço né falta ainda um pouco de aço vou pegar para fazer isso aqui e rapidinho a gente completa essa tarefa eu sou muito bom em mineração tem 11 pontos de mineração e o coletor real de tributos aí tem de bom para nós e várias equipe né vamos ver o que eles tem de equipamento tem umas armas aí é o cat rifle submetralhador isso aqui é novo eu acho que isso aqui é novo e como eu não tô usando nenhuma nenhum mod de equipamento nem nada e tá em inglês não sei que isso aqui essa arma aqui é nova é o cat rifle tá com quem tá com esse cabra aqui ó vamos ver se tem aqui com mais calma e ele é normalzão o que a gente pode fazer eu não posso enfrentar esses maluco deixa eu ver se libera aqui na pesquisa aqui na parte dia que eu já tô fazendo agora na pesquisa principal já tô fazendo usinagem vamos ver se tá aqui ó as armas de fogo não tem que tá mais para frente claro né é tá lá na frente se tiver né aqui ó é na pesquisa do caramba tem armas de bilfei ah então vamos nessa direção aqui agora da pesquisa deixa para lá a crono tem armas novas aqui ó e vamos fazer essa aqui bilfei hit shaping depois a gente vai para bilfei hit weaponry essa arma aqui qual que é a força da dez quantos tiros ela dá três tiros é e qual que é o tempo de recarga não sei tem que ver as tabelas para ver o quão bom ela é ela tem um burner charger e tem um incinerador hum tá vamos nessa direção mesmo beleza bom saber e aqui rapaz ó ó quem apareceu das missões essa aqui a gente vai ter que ir atrás o necronômico ancestral ave maria olha aí e você informou-se que uma relíquia da ordem do necronômico está perto achamos é um objeto ancestral venerado por todos os antigos que no caso é a galera da minha ideologia caso queira coletá-lo você precisa construir um grande relicário para fazer os antigos felizes atrair peregrinos ricos e trazer mais pessoas para a ordem do necronômico primeiro você encontrar o necronômico aguarde a oportunidade de obter informações sobre aceitar peru louco e rapaz logo o peru tá aceito vou aguardar as informações cadê esse peru hoje tem logo é bom os coletores aí de de tributo vão ter que se virar baladinho também zoado que que é baladinho que você tá meio meio cabisbaixo meu filho e mano e morreu o meu filho eu não sabia nem que você tinha filho caramba os cara tá saindo na porrada com os peru lá bicho vamos liberar aqui para já virar comida para nós obrigado obrigado o peru morto faltou oi e os caras derrubaram o peru eu vou acelerar aqui eu fiz a psicofagia né no episódio passado e agora tô fazendo aqui as pesquisas ó 049 061 eu já posso fazer outro ritual de psicofagia mas eu quero dar uma uma atiçada aí no no Void que a gente precisa de mais criaturas tem que fazer tudo ao mesmo tempo tem essa não agora eu chumo é porque o a tá vendo ó o João Lourenço já era já era ele tá foi inutilizado para prática de rituais 41 por cento será que foi uma boa ó vocês fingem que não tô vendo hein não viram nada acelerar aqui esse ritual aqui que a gente já sabe como é que acontece o chumo provavelmente vai desmaiar olha não desmaiou e agora vamos aguardar para ver o que vai acontecer onde é que eu coloquei o o sensor cadê meu sensor de a de detecção eu não instalei ele instalado em algum lugar bom e agora é só esperar para ver que criatura que eu aticei lá do outro lado e ainda falta duas para encontrar aqui e avançar para pesquisa avançada e depois tem a ultimate ainda aqui nem tem ainda na parte das das pesquisas aqui da anomalia nem tem né tá vendo só tem dois dois bagulhinho ali vou ter que descobrir isso aí aos poucos ó chamblers acho que era isso aqui que faltava né ir para o local aí nova pesquisa disponível o e posso dar uma melhorada no no monolito vamos ler primeiro esse cabra aqui o que que ele é eu não já tinha visto um chambler é uma criatura que foi deve ter sido ressuscitada né por arquita corrompido em nano escala ou louco é o chambler são cadáveres que foram reanimados pela pelos arquitas né eles atacam criaturas vivas implacavelmente e sua imunidade a dor os torna difícil de matar no entanto é usar não podem sustentar o corpo corpo em decomposição por muito tempo então é os chamblers a eles morrem depois de alguns dias se movimentando é tipo uma torreta né usa aí existe maneira de ressuscitar seus próprios chambler tornar invisível para eles para que ataquem apenas estranhos um ok eu posso eu posso ir lá não posso ver quem é que tá na pegada aqui pedro não ataca deixa eu passar o chumbo para cá e dá um arco para o chumbo também que horas são 19 horas vamos ver o que aconteceu aqui ó posso dar uma melhorada já vai atrair mais criaturas vamos ver como é que tá meu codex aqui ainda falta uma criatura eu queria inspecionar todas antes de antes de avançar aqui ó o chambler é ele mesmo aí nova pesquisa disponível desenhar o chambler que é chambler tipo que é tonto né que posso melhorar o monolito calma não vou melhorar ele ainda não vamos dar uma melhorada primeiro na gente né agora a gente só dá um dá uma melhorada na nossas coisas aqui deixar a galera dormir e amanhã a gente vai atrás desse chambler aí vamos acelerar quanto tempo será que eles duram tem algum timer em cima deles deixa eu ver eu não vi é movimento ba 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 incapaz de tudo não é capaz de tudo ele é capaz de violência então tá errado isso aqui ó é aparentemente deixar a galera levantar comer a gente vai lá menos o pedro que o pedro é um imbecil isso aqui deve tá ligado na eletricidade né acho que o cabo não tá chegando é não tá chegando mesmo e esse cabo passa por baixo ficou muito bom né vamos lá e lá vamos lá vamos lá vamos lá e aí caiu já não já cai podre o caramba não dá nem papa eu queria capturar um será que captura esses daqui morreu a droga não deu para capturar e ter sido mais rápido bom é bom que os corpos vai lá para as árvores lá naqueles já caem podres mas eu queria ter pego para estudar quanto que ele dava de de estudo vamos ver se valia a pena não é aqui né tem que ver lá no no codex né não é mas liberou aqui ó agora eu posso fazer meus próprios chamblers tá mas eu não quero chegar nesse armamento de bioferrita fiquei fiquei curioso eita pomba tá dando 1.2 agora o bagulho tá louco eu quero focar em terminar logo essa parte aqui e melhorar meus equipamentos para gente poder evoluir isso aqui já já chega a onde tá o o necronômico né isso aqui é um local de trabalho de mineração tá tá local de trabalho agrícola certo eu tô aqui o império tá aqui beleza já já libera para gente aí onde tá o necronômico e ainda tenho mais dois para fazer né é esse aqui vamos começar do obelisco deixa eu ver isso aqui misterioso obelisco caiu nas proximidades do obelisco emite um zumbido com energia pútrida psica intensificando-se gradualmente à medida que se aproxima de algum limite perigoso você pode enviar colonos para suprimir o obelisco impedir que ele se ative você também pode marcar o obelisco para estudo e tentar aprender seu propósito e talvez fazer uso dele você sempre pode atacar o obelisco para destruí-lo mas fazer isso pode desencadear fenômenos os naturais perigosos você tem três opções deixar ele fazer o que ele tem que fazer e estudar ele e vou destruir onde é que ele caiu tá aqui ó tá liberado para estudo a atividade vamos ver aqui e é supressão automática atividade do obelisco aumenta com o tempo atividade só mais rapidamente se o obelisco foi danificado ou provocado se o nível atingir 100% o obelisco será ativado e os colonos podem suprimir né não e é os cara que faz que é o arden é o que cuida da prisão para manter sua atividade nível seguro primeiro atividade sempre que ela estiver acima de 40 por cento entidades com nível mais alto de atividade fornecerão mais conhecimento quando estudados a tá quanto mais maior a atividade mais eu consigo pegar estudo dele e vinte por cento por dia aumentado e o mínimo é vinte por cento acho que é isso né a base supressão automática está atualmente desabilitada atividade para que os caras vem aqui tá e é obelisco torcido né twister obelisque e vamos ativar aqui para suprimir automaticamente mas eu quero que suprima ele e no máximo aqui ó certo e vamos fazer um caminhozinho até lá e vai ser mais rápido essa esse deslocamento soltar o balãozinho espero que venha alguém e não vem ninguém se eu copiar isso aqui dá para colar já de uma vez né só essa área aqui ok e aí eu chego lá rapidão colocar aqui em volta assim aurora viajantes aspiram por esmola vá para lá pai que não tem pão duro nem leite palhado e os bichos aqui em volta aqui me cercando em que que é isso aqui vai morrer e quanto falta para fazer mais uma conversão 17 horas é aí o próximo que eu posso fazer da voz de provocation ainda falta 3.2 dias é então o ideal é sempre provocar tá se você quiser acelerar o processo para descobrir novas entidades você tem que tá sempre provocando aí e falar nisso eu acho que minha eletricidade acabou aí pronto e já amanheceu já tá todo mundo bem vamos tentar não pera aí é o terceiro agora é o quarto e agora o chumbo participa essa boca do mexicou um bode aí sim né aí é aceita mesmo né cortar mais umas árvores por aqui já eu quero mais gente que eu quero dar uma acelerada no crescimento como a gente não tá com multiplicador muito grande de ó véu lindo mas não trouxe ninguém bem importante é o bônus e esse aqui volta esse o quanto tá dando esse para aqui para mim mais seis por seis dias muito bom em pô mais seis por seis dias é lindo é empunhando arco curto tá eu tô tomando menos 40 praticamente aqui ó com o chuma tá lá ficou atordoado o quanto falta para a próxima conversão mais um ritual e mais seis aí acumula é acumulativo né aqui ó três festivais de lanterna mais 14 para todo mundo coisa linda em e um festival de lanterna inesquecível pô esses festivais aqui meu amigo e ainda vou meter um discurso em cima porque eu não sou o chumo bobo e o chumo não pode participar e foi executado recentemente então melhor não e aí eu vou esperar ele voltar para fazer o ritual de conversão agora desse cidadão né vamos reformar a minha ideologia vou reformar ela aqui mantém todos os preceitos básicos narrativa se mantém os deuses se mantém e a função não posso adicionar porque eu precisaria de ter outros memes né eu só posso para o outro mesmo eu acho que na próxima reforma ritual já tá no máximo estruturas ok necronômico não muda venera cobra hum e tá só para ganhar mais pontos mesmo e o início da ideologia tá bom eu preciso de mais criaturas sendo contidas e eu quero testar também o outro negócio de bagulho de gene aqui já tá pronto eu posso fazer uma recombinação de gene aqui é arco genética e cara mas verdade esse é o gene arquita precisa de um negócio específico né tinha esquecido da arco genética e agora lá na frente a depois da fabricação é depois do multi analisador é vai demorar um pouquinho mas aqui o gene tá seguro né quando ele tiver aqui dentro ele tá seguro tá guardadinho e é bom que se a gente encontrar outros genes bons já vou colocando aqui dentro eu achei aquele gene de fabricação e de repente eu deveria ter focado nele a missão disponível ascensão real então e eu vou pegar ai não tem a nossa que é o final da 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 Royalty né eu não é verdade não veio a missão e agora que eu me toquei tudo bem já vai terminar a pesquisa da usinagem por enquanto um gerador aqui a lenha tá dando conta tranquilão ó terminou o bioferite shaping aí vamos para e essa aqui não dá ainda para liberar falta a tem que liberar armas de precisão é combina tem pesquisa uma massa combinada Dead Life Pack Dead Life Shell ó terminou a usinagem e aí eu preciso agora armas de precisão é lá na frente né aqui ó é depois da micro eletrônica para pesquisar micro eletrônica agora ia demorar uma cacetada e de qualquer maneira eu preciso da operação de gás é não vai ser tão simples assim não viu gente vai ter algumas pesquisas aí que vai ter que que entrar na dança a contenção aqui tá em 64 63 por falar em contenção e vamos colocar um inibidor desse aqui que eu quero ver como é que ele funciona eu entendi ele encaixa deixa eu colocar aqui para a gente ver o que acontece eu preciso testar esses negócios e o harvester eu já tô fazendo o bioferrite shaper esse aqui é o novo né e colocar aqui e foi eu tô farmando o bioferrita né eu tenho 58 carga misteriosa não me interessa a gente tá focado aqui em e outras coisas e quanto falta para o próximo ritual a próxima provocação 1.6 e para conversão vamos converter agora atual de conversão chumo um 0% vai ter que ser a conversão normal então Gabriel tá dormindo né o chumo não tá conversando aproveita um namorar é agora Gabriel agora é hora pega o cara comendo ali na mesa ali ó já lança aquela ideia já não deixa ele dormir não não deixa ele dormir não não é zero por cento acho que foi né foi pronto perdi aquele debuff gigantesco agora boa agora vai agora melhorou então eu liberei a mesa de usinagem isso aqui deveria estar conectado porque que não tá eu tenho que ficar ligado aqui ó já tá batendo quase o máximo aqui ó quem é o cara que pode fazer policiamento tá vendo tava ninguém setado para isso ó é o balardinho é o que tem mais skill para isso eu vou tirar o balardinho aqui do básico e do cuidador e vamos colocar ele aqui assim aqui seria a parte de enfermagem a parte de enfermagem apesar do balardinho ser bom nisso também e o chumo vamos colocar ele para fabricação e aí ele fica fazendo as pedrinhas lá para gente apesar de ter pouca fabricação e ele vai fazendo as pedras agora tá responsável pela fabricação das pedras que apesar de ser eu não sei se mudou né mas a fabricação é por exemplo na mesa aqui de canteiro o personagem ele não upa a fabricação né é tratado como tarefa é um serviço global deixa eu ver o que aconteceu aqui agora foi para 74 aumentou 10 então a gente pode colocar várias aqui ó mais 10 ao 7 então eu posso colocar 6 por estrutura mas negócio custa caro energeticamente por 190 70 watts e vai ter os bichos embaçado de conter depois então em e tá ficando interessante tá ficando interessante isso aqui ela tá vendo agora é ó vamos ver se ele tá o pano fabricação tá vendo fica travado 4 lá no upo é uma tarefa de fabricação mas que tem efeito global né que usa o multiplicador de trabalho global então quem é que se dá bem com essa tarefa que independente do nível de fabricação é personagens que tem o traço como por exemplo o industrioso né que o industrioso ele tem o o trabalho global aumentado acho que é 35% se eu não me engano aqui ó achei o negócio de proximidade ó o bodão bonito que eu tenho aí ó um bodão desse empalhado na sala hein coisa linda e pronto agora eu resolvo meu problema de fabricação o chumbo vai ficar responsável por isso e hoje apareceu novidade aqui para nós ó a investigação do obelisco revelou algumas informações é um dispositivo é arco tecnológico né que parece interagir com criaturas orgânicas a distância provavelmente é uma peça de uma estrutura arco tecnológica muito maior que foi destruída ou desmontada muito tempo é a máquina e seu núcleo a máquina não né tipo a maquinaria né o seu interior né complexo e assustadoramente poderosa seu propósito e método de ação permanecem totalmente misteriosos se não for suprimido seu nível de atividade aumentará com o tempo não é possível prever o que acontecerá quando o dispositivo se ativar completamente eu que não quero ver o que acontece meu amigo eu não tô em situação de receber ataque nenhum aqui quanto tá eita já tá em 88 por cento alardinho vai lá você é o cara que suprime você é o cara da supressão meu amigo eu liberei a pesquisa né e aí já deu uma estudada nele ah tá aqui ó pesquisa avançada ele dá pesquisa avançada certo vamos ver como é que ele vai suprimir isso aqui quanto tempo demora também né é importante saber isso a cada dois dias eu posso voltar aqui ah vai diminuindo ali ó conforme ele vai aumentando vai diminuindo a supressão então o ideal é que eu sempre estude é antes de suprimir tem que pensar numa maneira de automatizar isso né eu garanti primeiro ó broto de ambrósia ok calma aí joguinho calma aí onde é que tá esse broto de ambrósia e para o local tá vamos setar aqui uma zona de cultivo que não é para plantar é só para cultivar só isso então e aí como é que fica essa supressão eu posso ir suprimindo uma vez atrás da outra posso ah tá cada vez que eu suprimo ele parece que suprime uns 10% não foi isso então eu já vou suprimir mais uma vez só para garantir o próximo estudo então agora eu já tenho pontos de pesquisa avançado de estudo avançado né cadê peraí pô devagar joguinho me dá um tempo aí pô para pensar pesquisa anomalia tá mas não adianta eu pesquisar ele porque é que não acumula pontos né de pesquisa você tem que estar pesquisando alguma coisa e no caso eu não tô e aí síntese de soro usa 15 avançada eu tenho um soro aqui né vacilando aqui podia aplicar aplicar no joão que é minha cobaia preferida usar o soro do juggernaut vamos ver o que acontece vamos ver saúde vamos ver o que acontece 10 dias de soro do juggernaut velocidade de movimento mais 50% fator de dano corpo a corpo mais 15% fator de secreto leve isso aqui é para combate é para combate vamos ver como é que ficou a visão geral dele aqui consciência movimento manipulação tá muito zoada minha mãe ué não tinha colocado a operação de cara tem que pôr uma mão nele né ah menos 10 aqui ó e ainda tem 11 dias de menos 18 por causa do ritual a vítima do ritual e ainda por cima o joão é pessimista nem tinha me tocado vamos lá deixa eu colocar uma mão aqui no joão que mão que é a mão direita coitado coitado nada pô mexeu comigo plantar mão de madeira direita beleza tá ruim mas tá bom ó tô fazendo ali a operação de novo ó vamos ver se agora vai falhou o joão tá muito lascado nessa série vou fazer de novo implantar mão isso ainda implanta a mão errada né plantar mão direita aí o joão tá muito ferrado nessa série tô acabando com a vida dele peguei pra cristo missão disponível a escavação não quero o negócio é aqui o negócio é o estudo do escuro deixa eu desconectar apesar dele só consumir 25 watts né não tem porque ele tá ligado ó já posso fazer outra provocação o que que falta ainda de de coisas pra eu encontrar falta uma entidade que é esse aqui ó 82% eu quero tentar pegar o máximo de de estudo disso aqui ficou meio estranho esse negócio porque vamos lá vamos ver se é isso mesmo que tá acontecendo ó porque eu tô fazendo os estudos certo eu tô fazendo os estudos desses caras aqui também tanto é que atualmente e eu tô perdendo esses estudos porque atualmente eu tô dependendo só de uma então você tem que ficar micro gerenciando o tempo inteiro o que você quer estudar ou não porque se você não tiver fazendo a pesquisa você perde esses números não vai acumulando ah agora conseguiu implantar a mão ó agora ele tá com a mão de madeira menos mal né tem que esperar agora a consciência dele voltar ao normal o cidadão tá sofrendo aqui e aí as pesquisas estão paradas mas não podia estar parada não tem que fazer pelo menos a a submetralhadora né eu tenho que chegar até aqui ó pra depois liberar armas de precisão então não tem jeito tem que fazer operação contra-golpe e operação de gás eu não sei porque que não tem fila de pesquisa né no Rio World ainda né no Vanilla eu digo não sei porque que não tem não faz sentido não ter fila de pesquisa ó eu já fiz já o HUD cerimonial cadê? não fiz? ah pensei que eu tinha feito nesse negócio aqui não fiz não vou fazer dois aqui ó pronto tudo isso o Gabriel vai cozinhando pra nós eu quero expandir a base vamos ver se até o próximo episódio eu consigo dar essa expandida pra ficar mais tranquilo a parte central e a gente começar a pensar nas defesas já pro lado de cá eu tô tranquilo né o meu maior problema é o lado de cá ó então se eu fizer algum esqueminha aqui fizer uma entrada de boas-vindas do lado de cá ó aí fica coisa linda supressão 87% já fiz o estudo então vamos ver ó anomalia não não fez mano então enquanto eu não estiver pesquisando eu tenho que vir aqui na entidade aqui só manter ó pra eles não perder tempo fazendo a pesquisa então esses aqui por enquanto eu só mantenho aí quando eu for fazer a pesquisa básica aí eu venho aqui e libero pra estudo pra eu não ficar perdendo os pontos me parece que é isso tá porque esse aqui é só pesquisa avançada ó ó chegou em 90% o obelisco falta 12 horas será que dá pra aguentar essas 12 horas pra fazer a pesquisa porque quanto mais atiçado ele fica mais ele me dá pontos né de pesquisa avançada tá dando 3.6 atualmente nós levando as ossadas lá pro pras plantas aqui comer ó colocou já vai colocar as garras ali ó aí ó já grudou e aí essas árvores vão crescendo quando que elas estão prontas? ah pronta pra colher ó será que eu tenho que colocar aqui colheita? deixa eu definir uma zona aqui de cultivo assim não permitir o plantio e permitir o corte vamos ver será que vai cortar as 3 e aí vai parar de gerar? eu vou tirar uma só vai que vamos apagar essas duas aqui ó vou deixar só aquela ali ó com zona de corte deixar só essa aqui quero ver o que acontece se ela fica uma pontinha ou se ela se perde ela inteira se perder ela inteira acho que a gente tem que deixar pelo menos uma pra ela continuar gerando se cortar todas acho que talvez zera né olha o tanto de aço aqui embaixo bom muita informação é isso galera finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio cada vez evoluindo mais isso é bom cada vez ganhando mais informações aí e aí né e é assim que o seu próximo sua próxima gameplay fica melhor né porque aí você já tem noção do que vai acontecer acho que o Gabriel tá indo lá suprimir é ele tá indo lá suprimir porque já passou do limite já 97% mano faltava 3 horas pra eu poder ir lá deixa ele dar só uma suprimidinha vamos dar uma acelerada aqui ó perigoso deixar isso aqui em 80% hein 90% na verdade né acelera mais um pouquinho uma hora é quando ele retorna aqui ele retorna eu vou colocar um pouquinho mais pra trás então vou colocar 80% pronto já pode estudar deixa eu ir lá estudar pra gente ver se já aumenta essa fabricação de soros mas acho que eu não tenho a estrutura de repente mas não acho que tem sim é aquela bioferrite alguma coisa ó aí tá dando avançado ó 0.93 mas tem o limite né que é 3. que é 3. nessa nessa configuração aqui de tá dando 3.1 vamos ver então essa aqui é a última é a última análise vamos ver se é isso mesmo não é não é já passou já de 3.1 será que 3.1 é a base? e tá aumentando eu tô aumentando o multiplicador deixando ele mais atiçado ó porque de pesquisa 4.67 deu no total só que aqui ele tava marcando que era 3.1 aí se a gente fizer o multiplicador da pesquisa por causa do jaleco é deve ter a ver com o jaleco também mas o jaleco é velocidade de pesquisa só tá beleza é isso finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou